Olá meu povo, bem-vindos de volta ao meu canal, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda, e se é a sua primeira vez aqui, essa sou eu morrendo, olá, meu nome é Esmin, oi, welcome, então como vocês viram no título do vídeo, hoje eu estarei fazendo um sketch with me, e eu tava tipo muito, sei lá, eu tava com muita vontade de desenhar personagens aleatórios de cartoon, então foi o que eu fiz, porque às vezes você só tem que saciar a sua vontade de fazer coisas, é isso aí. E vocês notaram a intro nova? Eu só literalmente mudei a imagem, é porque eu literalmente apaguei a minha intro antiga, daí quando eu fui refazer ela, eu fiquei, hum, por que não substituir com uma imagem que eu tirei do céu, que é bonita, então foi o que aconteceu. Anyway, pega o seu sketchbook, eu já comecei a desenhar e foi mal, eu tô atrasada, pega o seu sketchbook se você quiser e vem desenhar comigo, ou sei lá, você só pode assistir se você quiser também, vai, tá tudo bem. Anyway, eu comecei, ai, eu tenho que parar de ficar falando anyway, ah, desculpa, foi mal, eu vou tentar. Ah, o primeiro personagem que eu desenhei foi o que eu mais gostei, que é esse aí. Se eu te falar que eu não lembro dele, eu não lembro o nome dele, eu sei que ele é do desenho do Dudu e Edu, certo? Esse desenho eu não vejo há tanto tempo, mas eu vi esse rascunho, sei lá, esse sketch no Pinterest, e eu falei, cara, nossa, esse desenho, eu lembro dele, eu não sei se esse é o Du, o Dudu ou o Edu, tá ligado? Mas eu sei que eu gostava dele e tipo, sei lá, faz tanto tempo que eu não assisto TV, eu literalmente, sei lá, eu só assisto YouTube agora, o que é triste. Esse segundo, vamos ver se vocês conhecem, e eu não gosto, é, aquele foi o meu preferido da direita, e esse foi o que eu menos gostei, é horrível, não. Eu não sei o que aconteceu, mas, sei lá, ficou estranho. Então, esse é o Kiko Butowski, Kiko Butowski. Nossa, eu amava esse desenho também, era muito legal. Disney XD era só pras crianças maneiras, ok? Anyway, para Yasmin, para! Disney XD era muito bom, ok? Eu gostava de Disney e Disney XD, mas Disney XD era top, é onde passava os desenhos mais top. Passava Puka, Puka também era muito bom. Eu lembro da abertura até hoje. Tem alguns desenhos que só não saem da sua memória, tá ligado? É muito bom. E sempre estará nas nossas memórias. Eu basicamente peguei alguns negócios aleatórios, alguns desenhos aleatórios, eu não meio que escolhi. Eu não sei como explicar. Eu coloquei no Pinterest, eu coloquei cartoons, só escrevi isso. Daí apareceu vários. Daí eu só escolhi assim, falar, ah, verdade, tinha esse desenho. Daí eu escolhi e desenhei. E eu percebi que eu fico fazendo isso com o meu dedo, quando eu estava pesquisando as fotos. Eu não sei o que é isso. Eu literalmente fico, tipo, com o meu dedo. Eu não sei. Eu cortei, tipo, 30 segundos de eu fazendo isso, porque eu estava pesquisando as fotos. E eu ficava assim, ó. E eu falei, Yasmin, o que você está fazendo? Então, eu também desenhei o pica-pau, porque, cara, eu acho que o pica-pau foi basicamente o que, sei lá, fez a infância de todo mundo. Não importa que lugar do Brasil você estava, você teve, sei lá, alguma época que você assistiu o pica-pau. É só uma coisa que todos nós brasileiros fazemos, fizemos. Sabe? É, eu achava que o pica-pau era brasileiro. Tipo, até, sei lá, um ano atrás eu achava que o pica-pau era brasileiro. E, sei lá, eu tinha tanto orgulho porque é um desenho tão bom. Mas, infelizmente, não é. Eu não sei. Eu acho que é americano. Eu só sei que não é brasileiro. Mas, fazer o quê? O pica-pau é um desenho tão bom. Era, tipo, o pica-pau antigo. O que eu odiava. Que era aquele que, provavelmente, todo mundo odiava. Que era aquele que meio que tinha dois dentes. Que era muito chato. Ele era, tipo, o velho, o velho mesmo. Ele era horrível. Mas aí, esse aí que eu desenhei. E o novo, que meio que é o novo novo. Eles são os melhores. Tá ligado? Mas aquele antigo, ele é horrível. Tenho ânsia daquele animal. Meu Deus. Ah, e o filme não é bom. Não importa que perspectiva você esteja olhando o filme. Mentira. O filme... Ok. 2% dele tem salvação. O resto não tem. Parem de fazer live action de coisas. Só deixem as coisas. Para de tentar fazer dinheiro. Anyway, eu desenho... Hum... Eu desenho o Dexter também. Do laboratório de Dexter. E... Coragem, o... Eita, falhou minha voz agora. Coragem, o cão covarde. Que também... Era um desenho muito... Eu... Eu acho que quando eu era pequena, eu não entendi esse desenho. Mas, ao mesmo tempo, eu assistia ele. Porque na minha casa... Eu morava numa cidade pequena. Eu morava com os meus avós. Não tinha TV. Eu só tinha TV. Eu literalmente só assistia TV. De verdade. Entre aspas. Tipo, canais de TV para criança. Quando eu ia para o meu pai. Porque é onde tinha TV a cara. Na casa do meu avô, eu tinha... TV Cultura. Um canal que falava sobre boi e cavalo. Por algum motivo. Uma TV que passava só novela de Jesus. É... Globo. Band. Um outro canal que eu não lembro o que que era. Eu só lembro porque... Era um negócio muito específico. Eu não sei. Ah, era o canal da Polishop. Eu lembro que eu ficava assistindo o canal da Polishop. Quando eu estava entediada. Era lindo. E eu tinha também... Como se chama? Record? Eu já falei Record? Eu não lembro. Eu só sei. O ponto é. Eu não tinha... Ah, SBT. SBT. Eu não tinha muitas opções. Ou seja, era TV Globinho. Tinha que acordar num horário lá que eu nem lembro mais. Era... E Bom Dia e Companhia. Era onde eu conseguia assistir desenho. Tirando isso. Eu assistia o canal da Polishop. E às vezes eu assistia os Simpsons, né? Record. O que não é um... A melhor opção pra uma criança de 7, 8 anos assistir mais. É o que... É o que dava pra fazer. E eu não ia todo fim de semana pro meu avô. Pro meu primeiro pai. Então... Às vezes eu só não sabia o que tava acontecendo na TV. Era triste. Mas quando eu tinha tempo, eu me esbaldava com TV. Era lindo. Eu era uma daquelas crianças que... Brincava na terra. Talhada. Que tipo... Sei lá. Eu não sei. É porque o quintal do meu avô era grande. Então... Tinha coisa pra fazer, tipo... Com terra e árvore. É... É... É o que eu tenho pra falar. Ah... Eu gostei muito da pintura desse... É... E tinha um... Um negócio me atrapalhou. Então eu tirei ele. É... Eu gostei da pintura desse aí. Eu ainda não sei se ele é o Dudu ou o Edu. Eu vou literalmente olhar agora no meu computador. Porque... Eu não sei. Ah... Só me deu um... Um minuto. Outro... 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 Outra coisa que eu queria falar. Eu esqueci. Ok. Dudu e Edu. Quem... Quem era quem? Eu não sei. Ah, ok. Esse é o Dudu. Esse é o Dudu. Viu? Agora eu sei. Eu lembro que eu gostava do Dudu e do Edu. Edu é o grandão, né? Eu gostava dele e do grandão. Eu achava o grandão engraçado. Que outro desenho também? Cara, tem uma formiga que... Eu tava na minha mão e eu já matei ela, tipo, mil vezes. E ela continua voltando pra minha mão. Tipo, what the fuck? Desculpa se eu te matei, mas para de ficar subindo na mão dos outros. Não é assim que acontece. É, foi bem aleatório. Oi, pessoas novas. É isso que eu falo aqui no meu canal. Nossa. É isso que eu falo aqui no meu canal. Se inscreve. Como está ficando o seu desenho, hein? Já foram oito minutos de mim falando. Mais ou menos. Como está ficando o seu desenho, hein? Você está gostando? Você não está gostando? Você pensa em fazer de novo? Relaxa. Só relaxa. Eu não sei mais o que falar. Eu nunca sei o que falar. Coloca na descrição quais são os desenhos que fizeram sua, tipo... Sua infância entre as... Porque eu ainda... Eu ainda sou meio que criança, mas... Eu tenho 85 anos, ok, gente? Mentira, perdão. Eu tenho 42. Então... Então, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei de nada. Eu não sei. Mas eu não me deixo aí na descrição. Na descrição. Isso, eu deixo na descrição. Vou literalmente... Coloquem aí nos comentários quais são os desenhos que fizeram sua infância. Cara, tem tanto desenho que eu lembro, mas eu não lembro de ter assistido. Tipo, Dexter. Dexter. Eu lembro de ter assistido, mas eu não lembro dele. Tipo, não é igual o... Sei lá... Kiki Butoski, que eu lembro. Eu meio que lembro dos episódios, tá ligado? Se bem que Dexter é um pouquinho mais, tipo, antes, tá ligado? Na Cartoon Network. Cartoon Network é... É o melhor lugar pra você assistir desenho. Cartoon Network é Disney e Disney XD. Pelo menos, tipo... Naquela época, tipo, 80 anos atrás. Já faz 80 anos. Uff! É, eu sei, nem é mais irritante. Mas é... Eu nasci assim. Infelizmente, não dá pra mudar. Porque eu já passei pela puberdade. Então, é assim que vai continuar até eu morrer. Provavelmente não, mas... É uma coisa bem estranha de existir, tá? Ahn... Oi. Então, continuando essa parada de que eu não tinha TV... Cara... Mas, na moral... Eu morava... Eu morava... Eu vim numa cidade pequena, né? E onde eu morava era meio que, tipo... Tinha o centro da cidade e eu morava pra cá. Sabe? Pra cá. Tipo, vocês estão vendo totalmente... Porque eles já são topotões. Tipo, eu morava pra lá, tá ligado? Onde era tudo terra. E essas coisas. Então... Sei lá. Não tinha muita coisa pra fazer. Tipo, ali perto que eu pudesse fazer. Tá ligado? Então... Às vezes eu queria TV. Mas não tinha. Então... A gente saciava com... Sei lá. Sei lá. Fazendo bolo de terra. Tacando na cara dos meus... Mentira. Eu era muito boazinha com os meus cachorros, ok? É... É isso aí. Deixa eu ver alguns desenhos aqui. Que, tipo... Fica na memória. As meninas superpoderosas. Ah! Billy e Mandy. Billy e Mandy era o meu desenho. Era, tipo... Era o meu desenho. Tá ligado? Period. Esse desenho era tão bom. Cara. Era muito bom. Era, tipo... Eu amava todos os person... Mentira. Um personagem que me dava nos nervos... Que... Sei lá. Me dava aquela irritação. Era aquele carinha que eu nem lembro o nome dele. Que ele gostava da Mandy. Tá ligado? Que os óculos... Milhouse? Não. Milhouse é o Simpsons. O que você tá falando mesmo? Tá confundindo tudo. Não. Qual era o nome dele? Nossa. Agora eu vou pesquisar. Mas na moral. Eu gostava de todo mundo. Menos desse garoto. Ele era tão chato. E a voz dele era tão irritante. Jesus Christ. Billy e Mandy. Eu escrevi Billy e Mandy. Parabéns. Meu personagem favorito era o Puro Osso e o Billy. Eu gostava da Mandy também. Mas eu não sei. Eu acho que o Billy e o Puro Osso... Eles eram os melhores. Deixa eu ver. Era Milhouse o nome dele sim. Não era? Por que que não tá aparecendo aqui? Excuse me. Eu necessito ver as pessoas que fizeram... Não. Irwin. Nossa. De onde eu tirei Milhouse? Eu fiquei com a cabeça. Tô confundindo tudo com o Simpsons. Eu não gostava dele. Eu não gostava dele. Ele era irritante. E é isso. É isso. Deixa eu ver. Tem uma lista aqui de desenhos. Johnny Bravo. Eu não assisti muito Johnny Bravo. Tipo. Sei lá. Não era muito minha área. Mas tomei na hora. Deixa eu colocar aqui. Provavelmente não uma boa hora. Porque falta, sei lá. Cinco minutos pra esse vídeo. Acabar. Mas é assim que a gente encontra alguma coisa pra falar aqui nesse canal. Literalmente procurando na hora. Porque nós não sabemos como se preparar. Ah! Phineas e Ferb. Phineas e Ferb nem tem o que falar, né? Phineas e Ferb estavam na infância de todo mundo. É só uma coisa que acontece. Ah! Esse outro desenho aqui também. É a mansão Foster. Pra monstros imaginários. Era isso? Nossa! Nossa! Eu gostava desse desenho. Tipo. Não era meu favorito. Mas eu gostava. Eu achava bonitinho. Padrinhos Mágicos também. É outro desenho que tipo. Todo mundo assistiu. Tá ligado? Tipo. Se você não assistiu. Eu sinto pena de você. Bob Esponja. Tem alguns desenhos aqui que eu nem sei o que que é. Deixa eu ver aqui. Arnold também era bom. Arnold eu assistia só de vez em quando. Porque sei lá. Looney Tunes. Eu adorava Looney Tunes. Era muito bom. Deixa eu ver aqui mais. Tem outro desenho aqui que tipo. Eu lembro que tinha mais. É aquele tipo de desenho que fica na TV. Mas você passa quando começa. Tá ligado? Que você não quer assistir. Que você assiste tipo sei lá. Cinco minutos. Porque você tá entediado. Mas aí você não quer assistir. E você não assiste. Deixa eu ver. Nossa. Demi Neutron. Demi Neutron era bom. Tem esse desenho que tipo. Era popular. Mas eu nunca assisti. Que eu não lembro o nome. Que é desse garoto. Que ele é um. Que ele é um fantasma. Que ele. Meio que o estilo de. 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 Neutron. Eu não. Eu não sei. Que mais que todo mundo assistiu. Eu acho. Que eu vejo em tudo que é lugar. Mas eu nunca assisti. Tipo. Eu nunca assisti. Eu só fui saber da existência desse desenho. Quando eu comecei a mexer no Instagram. É isso aí. Tá quase acabando esse vídeo. De novo. Olha pro seu desenho. Como está ficando. É. Eu morrendo várias vezes. Aqui ó. Então. Essa aqui. Que é. Cartoon Network. Que. Ah. Aqui. Achei. Ok. Tinha. Ah. Esse desenho. Flapjack. E. Como que era o nome dele? Ai. Eu esqueci. Eu só lembro. Flapjack. Capitão. Flapjack. Eu não lembro o nome dele. Mas esse desenho também era muito bom. Apenas um show. Apenas um show. Não é muito antigo. Ele é de agora. É. Ai. Esse aqui também. Que era muito fofo. Chowder. Chowder. Era o nome dele. Era esse garoto. Roxo. Que tem dois negócios na cabeça. Chowder. Eu acho que era o nome dele. Eu não lembro. Eu só sei que também era legal. Esse também. Que tem um macaco. Que eles meio que são. Eles estão no acampamento. Eu só tô vendo a imagem. Eu não lembro os nomes. Mas sei lá. Eu lembro deles. Turma. É turma. Como se chama? Turma do bairro de baixo. Que se chama? Eu não sei. Bem 10 também. Bem 10. Eu só assisti. Porque meu irmão gostava. Porque eu não tinha interesse nenhum. Em bem 10. Peixe na alta. Peixe na alta. Nossa. Peixe na alta. Peixe na alta. Era incrível também. Eu não lembro. Tipo. Se eu vejo. Eu lembro. Mas eu não lembro de cabeça. Deixa eu ver. Tinha. Ah. Tinha esse aqui. Esse aqui também era legal. Do macaco. Como que era o nome? George Curioso. Ah. George Curioso era muito fofo. Gente. Vocês. Vocês tem que admitir que George. Era bom. Era bom. Ok. Ah. Nossa. Wild Crash. Eu lembro desse desenho. Porque esse desenho. Era fenomenal. O que tal? Eu também. Eu lembro todos esses desenhos aqui da Discovery Kids. Mas. Sei lá. Eles só são. Tipo. Eu só lembro de um acontecimento. De um episódio. E nada mais. Tá ligado? Qual esse desenho que me irritava também? Como era o nome dele? Caillou. Nossa. Caillou. Eu não sei porquê. Mas. É tipo Dora. Tá ligado? Não rolava não. Turma da Mônica. Turma. Por que que eu tô esquecendo do fenômeno do Brasil? Turma da Mônica. Turma da Mônica é muito bom. Ok? Eu fico feliz em todos os processos de Turma da Mônica. Do antigo. Nas histórias em quadrinhos. Do novo. Eu acho o novo muito bom. Até daquele Turma da Mônica. Toy Toy Toy. Que a minha priminha. Ela ama assistir. E é fofo. Eu. Turma da Mônica. Eu não me deixo decepcionada. Então. É melhor eles pararem onde eles estão. E não deixarem a gente decepcionada. Ok? E é isso. Tá praticamente pra acabar esse vídeo. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu não quero falar de filmes da Disney. Tipo filmes, filmes. Ah. Esse desenho também. Que tem meio que um bichinho. Que ele é um macaco. Sei lá. Que ele tem um rabo de mola. Eu não me lembro desse desenho. Eu sou assim que eu também assisti em algum momento. Também tinha Jelly Jam. Jelly Jam. Sei lá. Era bom também. Que tinha aqueles. Aqueles personagens. Que tinham um cabelo estranho. Que parecia. Sei lá. Eu acho que era o início da animação 3D. Eu acho que nem. Eu nem lembro se era 3D. Porque eu não tô vendo agora. Eu só tô vendo da minha cabeça. É. Eu não sei. Eu só sei que era legal. Eu tô literalmente olhando no meu computador. Por isso que eu tô falando aqui. Eu não tô vendo agora. Porque eu tô olhando no meu computador. É. Não tem. Não tem muita coisa aqui. Pra falar. E esse vídeo vai acabar em um minuto. Então. Deixa na descrição. Os desenhos que você lembra. Que tipo. Quando fala desenho de infância. Você lembra desse desenho. Tipo. Automaticamente. Vem na sua cabeça. Deixa na descrição. E sei lá. Vai ver. Eu lembro também. Às vezes eu nem. Eu nem sei. Se eu sei. Eu só sei que nada sei. De novo. Se você gostou desse vídeo. Deixa o joinha. E se esse foi o primeiro vídeo que você assistiu. Sei lá. Checa mais algum vídeo do meu canal. Vê se você gosta. Se alguma coisa te chama atenção. Se inscreve. E aí. E vem fazer parte do. Do povo. Ok. Não é o meu canal. É o nosso canal. E quase acabou. A minha página. Quer dizer. Que montagem de frase é essa? Tá quase acabando a minha página. E eu tô literalmente colocando a data. E é isso aí. E essa página. Eu fiquei orgulhosa com ela. Tipo. Eu gosto das cores. Tá ligado? Mas sei lá. É estranho desenhar. Eu nunca desenho personagens. De desenho. Cartoon. E essas coisas. Mas foi legal tentar. E é isso aí. Beijos. E bye.